Olá, eu sou o professor de Média e eu estou aqui para o nosso ministro de Saúde. Eu sou o professor de Média e eu estou aqui para o nosso cidadão e não me preocupa com a situação em Itânia Railara. E todos sentem orgulho que o progresso não me atingiu, estou agora, e não me molestem. A população alvo liu 80% máximo na vacina COVID-19, 12 da Hulu, inclui labarrectinan sanatulrecin rua, tome dans sucy tinan sanandu derecho contemporáneo. Tinan rinrua roanurecida que enfrenta desafio bota. Tamba número é uma invetado com a COVID-19, aumenta macaxe. Não é mãe atusida roanurecida roanurexual, magmate tamem more faites COVID-19. Apesar da restrição e obstáculos que a União Europeia enfrenta, controla o inimigo invisível da União Europeia e consegue gerar a transmissão de covid-19, com o número de casos químicos entre fulano de novembro de 2021 e janeiro de 2022. Mas que não é a pandemia, sei lá lá, conhece o mundo, mas a renação da União Europeia para a transmissão de covid-19. Toda a União Europeia, a variante Omicron, está na abanação cianula e a semana cianula nilara. E o número de casos que a União Europeia enfrenta, identifica que registra o caso confirmado Omicron RUA. No dia 1 de fevereiro de 2022, está registra o caso FOM-RAMUTO-ATUSIDA-LIMANULO-RECINCIA. No dia 2 de fevereiro, está registra o caso TORULULO-RECINIDA. Não é total caso ativo do dia 2 de fevereiro, está registra o caso FOM-RAMUTO-ATUSIDA-LIMANULO-RECINCIA. Recomendamos o Ministro da Saúde da Organização Mundial da Saúde. No dia 2 de fevereiro, está a defender, a defesa, a proteger a infância, a infância, a infância. O idoso, o dossiê, está a infância de morar a crônica, a infância, a infância em geral. No dia 4 de fevereiro, está a infância de quem está a infância. Qualquer variante deve circulá-la. E evidência a tudo que o Omicron dá a atlalagem. Não vai rir a Ita e a casa do Barra, significa que a hospitalização deve aumentar. Ele for pressa uma casa para o sistema de saúde. É uma boa matéria, também será o tratamento apropriado deve ser a precisa. Também, há o apelo, vamos ser a rota, que continua a atuar medidas preventivas de vacina ao sério. A vacina é elegível, que não se anula o recém do abalete, precisa ser uma vacina COVID-19, doze primeiro, no doze segundo. Faça lima no sabão, roube, nebe suli, que usa hand sanitizer. Usa máscara, mantém distância físico, evita a libur malo e regrupo bom, mantém a ventilação dia que reita a nefate, para hoje em dia, sentir mais que os sintomas são o sangue do que o seu corpo não é saudável. E semane a paciente, sentir mais chefe, sentir mais com saúde, sentir mais que o cara não é saudável, não deve estar rasgadado, o telefone pode ser o quê 1-1-9, para ter assistência. Precisa ter contato com o Lyftina Positiva. Se for pertence com o Lyftina Positiva, ele deve ter assistência para o 1-1-9, em que ele tenha assistência, para ter teste o PCA. Isso pode combater o vírus e o dano. Eu quero agradecer a todos os secretários no protocolo e medidas preventivas do Ministério da Saúde. Obrigada pela atenção.